Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, dia 5 de novembro de 2024, esse ano, o Forza Horizon 5 vai completar aí os seus 3 anos de vida útil e quando o Forza Horizon chega próximo aí dos seus 3 anos, o pessoal já começa a especular o lançamento de um novo Forza Horizon, né? E desde o Forza Horizon 2x3, que a galera está aí falando que vai ser no Japão. Será que vai ser no Japão? Comenta aí que eu quero saber. E como de costume, né? A gente já fez um último vídeo aí falando sobre algumas mudanças que vai ter no Forza Horizon 6 se ele pegar a mesma física do novo motor esporte. Se você não viu, dá uma olhada. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon para te ajudar a ganhar mais dinheiro e ser mais rápido no Forza Horizon, beleza? Hoje a gente vai juntar mais alguns indícios aí de um possível lançamento do Forza Horizon 6 esse ano ou o anúncio dele esse ano, tá? Durante as nossas lives a partir das 8 da noite, a gente fica ali trocando uma ideia e a gente vai juntando informações e eu quero trazer aqui para quem não pode acompanhar a nossa live aí, beleza? Primeiro indício que a gente tem do lançamento do Forza Horizon 6 para esse ano de 2024 é que ele está na reta final da sua vida útil, que é de 3 anos. Muitos jogadores comentam que não é interessante lançar no ano que vem por conta do lançamento do GTA 6. E se adiar o lançamento para o final de 2026, o Forza Horizon 5 teria que ter uma atualização muito interessante para segurar o jogo até final de 2026. Por mais que a Playground Games esteja desenvolvendo o Fable também, a gente não pode descartar a importância do Forza Horizon para a Playground Games e a Microsoft principalmente. Outro indício do lançamento do novo Forza Horizon para esse ano é no quesito de modelagem dos carros. Muitos carros que estão sendo lançados aí nos eventos sazonais do Forza Horizon 5 estão vindo com a modelagem nova. Quem mais percebe isso são os jogadores que gostam de fazer pintura em seus carros. Alguns modelos você consegue pintar algumas partes que não eram acessíveis antes. Isso mostra que os carros estão vindo com a modelagem nova. E nesse update do Forza Motor Sport, os desenvolvedores confirmaram também que estão remodelando alguns carros que vão trazer aí para a gente em breve. A gente tem confirmação que a BMW M3 1992 vai ter uma modelagem nova, o Dodge Viper GTS 1999, a Ferrari Maranello 2002, Focus RS 2003, o Mazda RX 797, o Mitsubishi Lancer 1999, que é uma piada, foi motivo de piada no lançamento do Forza Motor Sport, o carro que usa a modelagem desde o Forza Motor Sport 4. Temos também Nissan Silvia, o Skyline 93, o Toyota Trueno também e outros modelos que os desenvolvedores ainda não confirmaram para a gente. E eu dei uma pesquisada na internet e um desenvolvedor de jogo de corrida, ele pode levar de 3 a 9 meses para finalizar o processo de desenvolvimento, a modelagem de um carro. E se a gente for pesquisar aí algumas informações de 8 meses atrás, foi vazado a desenvolvedora do Forza Motor Sport, escaneando alguns modelos de carros que faz parte de DLC do Forza Horizon e carros do Forza Motor Sport também. Um exemplo é o Ginetta, que foi vazado os desenvolvedores escaneando o carro e depois de mais ou menos 8 meses que chegou o Ginetta GT4 e o Ginetta Junior nesse update 8 no Forza Motor Sport. E com certeza não deve ter uma equipe só fazendo um carro, deve ter umas 4 ou 5 equipes para cada carro. Então provavelmente até o final do ano aí a gente vai ter uma boa quantidade de carros aí com a modelagem nova. Se for lançado o Forza Horizon 6 esse ano, uma coisa a gente tem certeza, ele não vai sofrer bullying com modelagem de carro de Forza Motor Sport 4. E muitos canais próximos dos desenvolvedores estão acreditando que essa remodelagem em massa dos carros pode ser um indício de lançamento do Forza Horizon 6 para esse ano. Antes de falar da última informação, se você é novo no canal já se inscreva, tem lista de dicas do Forza Horizon 5 aí na descrição para você, tem dicas do Forza Motor Sport também. Se você quer uma comunidade para você se interagir, todos os dias a gente faz corridas aqui no Forza Horizon e no Forza Motor Sport também a partir das 8 da noite, beleza? Então já se inscreva para você não perder nada. Então mano, com a remodelagem dos carros e baseado nos outros Forza Horizon, a gente está se aproximando aí do final da vida útil do Forza Horizon 5 que não teve nenhuma atualização relevante, estão surgindo mais rumores aí do possível lançamento do Forza Horizon 6 para esse ano. Principalmente porque a gente vai ter o evento do Xbox Showcase 2024 no dia 9 de junho. E uma conta do Twitter que é bastante conhecida e que é dedicada a publicar vazamentos de informações de jogos, ele dá indício que pessoas próximas aos desenvolvedores do Forza ou viram que o novo Forza Horizon está a caminho esse ano. Ou o Forza Horizon 6 vai ser anunciado aí para o final desse ano, ou deve ser algo parecido com o lançamento do Xbox Series X, que mostrou um trecho de um Koenigsegg andando em uma área deserta do México. E ninguém imaginou que poderia ser um Forza Horizon 5. Eu mesmo não estava acreditando que o Forza Horizon 5 ia ser lançado naquela data. E ele foi. E muitos jogadores não acreditam que o Forza Horizon 6 pode ser lançado esse ano. E eu também não estava acreditando. Mas depois do Forza Horizon 5, a gente pode ser surpreendido esse ano. Principalmente por conta do lançamento do GTA, que muitos acreditam que estrategicamente não é interessante lançar um Forza Horizon no mesmo ano do lançamento do GTA. E se adiar esse jogo para o final de 2026, eu acho que ele vai dar uma saturada muito maior que o Forza Horizon 4. Muitos jogadores estão dizendo que a localização do Forza Horizon 6 pode ser no Japão ou na China. Mas eu acredito que é pela influência de marketing que a gente está tendo da Hyundai e da MG no Forza Horizon. Esses carros da Hyundai e da MG que estão chegando para a gente a rodo aí, é tudo de graça. E muitos jogadores estão ligando isso aí a um lançamento no Japão ou na China. Mas agora eu quero saber a sua opinião nos comentários. Eu espero que tenham gostado. Já se inscreva e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.